Salve, salve os seus terráqueos! Tudo bom com vocês? Espero que sim! Família, eu já vou mostrar pra vocês o trânsitozinho aqui da Dom Luiz. Olha o trânsitozinho aqui de fim de tarde, galera. Cê é louco? O trânsitozinho aqui é cruel, família! Olha pra quem não me conhece, Felipe Senna, motovlog aqui de Fortaleza, meus irmãos. Sempre eu trago conteúdo pra vocês aqui da nossa capital. Sempre eu trago dicas de moto, de carro. Mano, aqui é um canal top das galáxias e vocês vão gostar bastante. A Dom Luiz aqui... Por enquanto, esse horário aqui tá só um trânsitozinho meio lento. Mas... Mas tá dando bom ainda pra andar, se liga, galera. Porque tem horários aí que aqui tá bem cruel, mas esse horário aqui... Mais lá pra frente, né? Mais lá pra frente é que tá... Tá meio coisado. Que eu tava tudo doido no trânsito, mano! Lembrando, família, que aqui, ó, a Dom Luiz... É só 50 quilômetros, viu? Não querendo andar ligeiro aqui, não. Quando tiver pouca gente, não quer... Galera, ó, uma pessoa no meio dos carros. Ele olhou pro outro lado e não olhou pra cá. Eu tô vendo aí que muita gente aí tá atravessando rua, sem olhar pros lados. Ciclista saindo de rua na contramão, sem olhar pros lados. Mano, pelo amor de Deus, galera. Vamos prestar mais atenção no trânsito aí pra você acidentar e não prejudicar um pai de família aí que esteja trabalhando aí. Prestar atenção no trânsito. Porque eu tô vendo muita gente aí que tá desatento com o trânsito, viu? Vamos prestar atenção, família! Pelo amor de Deus! Eita! Macho, o mar da 160, minha fãzinha aqui, galera. Isso dá uma arrancada, a bichona já dá 100, se liga. Ô, moto pra voar, minha fãzinha! Depois eu vou fazer o top speed pra vocês aí da fã 160 cabulosa aqui, ó. Pensa na moto que anda. Galera, eu fazia uns conteúdozinhos também dando uns grauzinhos marotos. Só que não dá pra fazer mais não, viu? O YouTube aí já tá barrando aí os vídeos de grau. Então, eu vou tentar trazer outro tipo de conteúdo que também divirtam a gente, né? Tipo as ruas de Fortaleza, as novidades de Fortaleza, as notícias, né? Comédia, eu também quero trazer comédia pra vocês. A minha esposa também já tá aqui no canal. Fazer conteúdos com ela. Mano, vou tentar deixar esse canal aqui bem divertido, beleza? E é isso aí, galera. Marcha que vai ser só progresso. Família, tinha um trânsitozinho lá pro começo lá, mas foi sossegado aqui no Dão Luiz, né? Família, eu vou trazer mais vídeosão pra vocês das ruas de Fortaleza, das avenidas. Então, se você não for inscrito no canal, já vai se inscrevendo, ativando o sininho pra receber notificações sempre que tiver vídeo novo no canal. E família, queria pedir vocês também pra deixar o likezão. Não paga nada e fortalece bastante. Galera, vocês tão me vendo aí que eu tô com a viseira baixada, né? É porque aqui em Fortaleza tá dando muita multa aí pro viseira levantada. Se você mora aqui em Fortaleza, tomar bastante cuidado com a viseira levantada, beleza? Porque os homens não tão perdoando não, é cruel aqui, viu? Viseira levantada. Se os homens aí não tiver batido a meta do dia aí nas multas deles aí, ó, é cruel. Eles têm uma meta, né? Depois dele bater as metas, eles não multam não. Porque se fosse pra multar todo mundo de uma vez, a galera fazia uma rebelião, quebrava tudo. Mas como é só por pouquinho, 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 a galera todo mundo aceita. Mas é, tá na regra da lei, né? Tem que andar com a viseira baixa, é a regra, né? Tem que ser. Tem que ser, né? Então nós temos que obedecer. Aí, plaquinha levantada no modo desacato. O homem é brabo. Não sei se depois vocês verem ali. Isso é doido. Ô, suelho, macho, tem que ter cuidado aqui, viu, família? Bagulho é doido. E vou trazer mais vídeo pra vocês, viu, família? Tamo junto e até o próximo vídeo. Se Deus quiser, que o papai descer a benção de todos vocês. Que vocês fiquem cada vez mais próximos do sonho de vocês. Tamo junto, família! Aí, aí, macho. E aí, aí, macho. E 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 aí, macho. Tchau.